O que, o que? Conta, conta, pera. Fala pra todo mundo que eu tô tomando vinho. Que você o que? Ah, esquece. Ah, entendi. Vinho. É. Ah, lógico. Ele tá tomando um vinho branco aqui, gente. Tá brincando também. Que que é? Tá brincando. É só palhaçados aí, né? Só humor. Falar suco de ui falava que era vinho tinho. Tomar uma coca que falava que era café. Ó, Amy falou, ó, estamos na sala do parto. Doutor Eli rompeu a bolsa manualmente. Agora deve intensificar a dilatação 8. Aí a Tom me perguntou, como tá a Ana? O Amy falou, muita dor agora, fazendo massagem. Falei, estamos saindo de casa. Aí ele falou, parto será normal, né? Aí ela perguntou, por que que o Amy ficou? Por que que o doutor Eli fez isso de rompeu a bolsa manualmente? Aí eu botei também, queria entender. Aí o Amy falou, pro bebê descer, ele disse, pois estava muito alto. Uau. Você viu, Tom? O que? Ah, ela está a caminho. Solte esse iPad! Você tá brava? Vamos! Faz xixi esse cabelo, peraí, Tom. Vem cá, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver assim. Arruma ele direitinho. Deixa eu ver esse cabelo aí. Peraí, deixa eu ver na luz aqui. Não tem cabelo, arruma ele. Escova! Não, vai lá, vai lá. Vou escovar. Vai começar a ensaiar já. Vou gravar o vídeo lá pro Cronópolis principal. 24 horas sem do pai do Tomás. Vamos ver o que vai dar isso aí. Vem, vem aqui, segurar a câmera. Só essas horas que você está saindo hoje, você já teria sido reprovado. Já deixando ele com os cabelos tudo bagunçado, sem se arrumar. Isso é um... Mogli do filme da Netflix. Tá dando logo, Líndia. Ó, agora vai doer só um pouquinho. Desculpa. Só mais um pouquinho. Ai, faz, Cris. Ai, nossa. Peraí, o gran finale, o gran finale. Peraí, o gran finale. Olha lá. Deixa eu desarrumar, deixa eu arrumar. Deixa eu ver o cabelão. Tá tudo bagunçado. Vamos arrumar. Não, eu acho que tá bom já. Não, não tá nada bom, meu amor. Olha aqui. Ô, Tom, você tem que fazer um coque samurai. O quê? Coque samurai. O que seria o coque samurai? É o novo penteado do século XXI, do homem... Vou ficar quieto. Do homem que tem cabelo. Então, dá pra fazer já. Então, a gente faz um cortezinho aqui, mais curtinho. E deixa mais compridinho aqui, ó. Isso. É o seguinte. Grau nível 8 de dilatação. Grau nível 8? Não, não. Nível 8 de dilatação, quando bater o nível 10. É o máximo aí já. É o nível necessário pra Ayla passar tranquilamente. Certo, meu amor? Certo. Tá bom. Chamou elevas? Chamou, o coelhota de croque. Só tá esperando você, meu chapa. Vamos embora. O Emy falou, ela está com muita dor agora. Estou nervoso, mas preciso parecer calmo. Tô ouvindo os gemidos dela aqui do quarto. Uou. Tchau, Olivia. Vamos lá pegar a nova integrante da família, Ayla. Vitão, vamos lá pegar a nova integrante da família, Ayla, viu? Partiu buscar ela, meu chapa. Partiu, meu chapa. A gente teve que liberar o elevador aqui, que você atrasou, né? Ah, e desceu? É, lógico, o prédio inteiro xamã. Mas é burro! Fala aí. Tomou uma brejinha. Falou, meu chapa. Falou. Bom parto aí, vá treinando. Bom parto. Tchau. Vou treinar, vou sentir a experiência. É o significado do nome dela? Primeiro presente do vovô. Lindo, hein, pai? Pronto, moçada. Esperando a Ayla chegar. Meu irmão vai ficar aqui, a Ayla ali. Tá ansioso, então? Eu acho que tá ansioso, né? É. Ele tá puto, ele quer a irmã dele logo. Ele tá cadê? Tá lutando. Sabe se tem você desse tamanho em vídeo gravado? Tem. Tem. Você desse tamanhozinho, né? Linda. Tá feliz? Acho que... Isso é o prazer que você queria. Exatamente. Achou lindona, pai? Lindíssima. Lindona. Lilíssima. Linda, né? Mas tão delicadinha. Tudo pequenininho, tudo mini. E, Mir, depoimento do pai? Pra Ayla daqui, ó. Se quando eu tiver a idade do Tom der pra assistir o vídeo. Ah, meu amor, muito bem-vinda. A gente tá te esperando com muito amor, com carinho. Você veio com toda a força, com toda a tranquilidade. A gente tá muito feliz aqui, toda a família. Hoje é só alegria, é só amor. Quer dar um recado pra sua irmã? Manda um beijo pra ela aqui, ó. Quando ela ver o vídeo, ela vai entender tudo que você falar. Ei, olha. Isso. Você é muito amada. Eu quero apertar a bocinha. Eu quero apertar a bocinha. Você é o meu, Edinho. Tchau. Tchau, meu amor. Contou novidade pra elas já? Pra eles? Fala aí pra eles. Ó, minha irmã nasceu. Tchau. E aí, Olivia? A irmã do Tom nasceu. Bom, o Tom tá sob nossa responsabilidade pelos próximos dois dias. Minha irmã só volta aqui pra casa daqui a dois dias. E só volta pra Paraty daqui a uma semana, eu acho. Enquanto isso, a gente fica aqui, né? Já de família. Ô, Tom. Cansado. Tô confundindo os nomes já. Né, Vitão? Enfim, minha irmã chega em dois dias. Aí ela vem com o marido dela, com a Ayla e fica os próximos dias aqui em casa. Até ela tá zero bala pra ir pra Paraty. Mas enquanto isso, a gente fica aqui com o rei Tomás. O rei tá sendo bem tratado aí? Quer comer uma baraninha ou não? Vamos nanar então? Bem gostoso. Descansar? O que que é isso aqui? Ah, foi o que eu te dei, não foi? Gostou? Uhum. É? Como é que é o nome dele? É Banguela. É Banguela? Banguela o nome dele? E você vai chamar de Banguela mesmo? Eu gosto mais de Banguela. Mais de Banguela? Vamos dar o Banguela pra Ayla ou não? Hum. Não. Foi o horário de não. Sério, tio Cris? Você me deu Banguela hoje e quer dar pra ela? Enquanto o azul termina o copinho de leite ali do Tom, o lanchinho, o cookies, sei lá o que estão fazendo ali. Cookies com leite. Fiquei doidinho em Floripa, eu tô falando leite. Lá puxa o T assim, é leite. Leite. Isso aqui é leite, cara. Esse papo de leite tá estranho. Bom, gente, ó. Beijo no coração, tamo junto. Vou finalizar o vídeo no close de novo, porque é aqui que eu vou me trocar, então vocês vão se trocar comigo. É nóis, gente. Se inscreva aí pra receber meus próximos vídeos e a gente se vê amanhã para mais um dia aqui na minha vida. Com muita espinha. Cheio de espinha na cara. Nem parece que eu vou ser pai. Será que tá na puberdade ainda. Gente, tamo junto. Beijo no coração. Deixa o like, se inscreve. E até amanhã, porque amanhã a Ayla completa um dia de vida. E a gente vai lá no hospital ver ela. E eu quero ver, mesmo que a Ayla venha pra cá logo, daqui a dois dias, né? Quero que ela fique aqui com a gente. Então fiquem aí pra acompanhar tudo, fechou? Semana que vem tem mais. Se preparem para muitos vídeos e... Quaila aqui em casa já. Ou quase aqui em casa. Bom, segunda-feira a gente descobre. Beijo, gente. Até segunda. Falou, tchau e fui. Uou!